TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Pablo, você está vendo aí o trabalho sendo realizado em pouco tempo do Bonamigo, já que você está treinando aí com o grupo todo para essa estreia do próximo domingo contra o Remo É, um trabalho intenso acima de tudo a filosofia dele de trabalho por ser do sul, né é uma cultura de um futebol mais forte, um futebol mais de pegada, mas ele deixou claro para a gente que ele ama também jogar futebol, então a gente não vai só ficar correndo atrás dos outros times, a gente também vai jogar e o que eu posso é desejar muita sorte para ele nessa nova função aí e que a gente possa se adaptar o quanto antes ao que ele pede para fazer uma ótima Série C porque agora não podemos mais errar o que já erramos no primeiro semestre O Pablo, se o Fortaleza tem algumas dificuldades para essa partida alguns problemas, né um treinador novo e tudo mais o Remo também tem suas dificuldades terá também as suas dificuldades seus problemas já que também uma equipe em formação inclusive é com a equipe aí praticamente toda reformulada Sim, mas acho que o importante é a gente olhar o nosso lado as coisas não não andaram muito bem por aqui, então nosso foco tem que ser em melhorar aqui dentro de casa primeiro e a partir daí a gente começar a olhar deficiências ou virtudes dos nossos adversários mas hoje a gente tem que consertar primeiro o nosso lado e o Paulo tem corrigido já algumas coisas que ele notou e nós mesmos os jogadores também estamos procurando acertar algumas coisas que a gente também notou que estava errado igual eu falei que a gente possa corrigir isso o quanto antes porque enfim a Série C chegou e não cabe mais aquele discurso de que quando chegar a gente vai ter tempo para trabalhar agora a gente sabe que a gente tem aí amanhã no sábado no máximo para ajeitar a mínima as coisas aí porque a competição já chegou e cabe a nós fazer uma ótima competição pensando que a gente fez aí um primeiro semestre ruim então temos que correr atrás igual eu falei não esquecer o que fizemos de ruim mas tentar fazer uma grande Série C Ô Pablo qual foi a maior dificuldade que você acredita que o Bonamigo encontrou nessa chegada dele encaixe de peças correção de posicionamento o que é que você acredita que o Bonamigo mais tentou trabalhar com vocês exatamente já visando esse jogo de domingo contra o Remo Cara é difícil porque se eu falar o que eu acho que ele consertou automaticamente eu estou falando o que o Marquinhos fazia de errado então é a gente tem consciência que nós jogadores erramos muito independente de quem passou de quem está no comando nós temos que ter essa consciência que erramos demais algumas estratégias que foram pedidas não foram executadas da forma que foi pedida e o que eu posso dizer é que a gente agora não tem mais tempo para errar e o que o Paulo pedir a gente vai ter que cumprir a risca porque o Marquinhos foi um cara bacana o Emerson foi um cara bacana não dá nem para dizer que não é experiente porque não cabe mais esses erros principalmente de ordem que pediram algumas coisas e a gente claramente não conseguiu executar isso então o que eu posso notar no Paulo é que ele tem pedido para a gente cumprir a estratégia que ele está montando ele é um treinador experiente já passou por aqui conhece o clube e o que ele tem pedido muito é isso acredita em mim acredita no que eu estou pedindo faça o que eu estou pedindo que vai dar tudo certo o Lúcio Flávio ele está se recuperando ainda está fazendo aquele trabalho de transição a equipe vai a campo deve ir a campo nesse primeiro jogo com muitos meias como é que vocês acham que o sistema de jogo funciona bem sem esse atacante referência a gente fez alguns jogos no começo da temporada com o centroavante e ganhamos jogos perdemos jogos fizemos jogos sem às vezes esse centroavante em alguns momentos dos jogos e igual eu falei perdemos e ganhamos então a estratégia que o Paulo escolher eu tenho certeza que ele que ele vai escolher a melhor estratégia para o Fortaleza estamos sim com alguns meias aí nessa função mas ele tem dado muita liberdade para que esses meias cheguem na frente ele tem cobrado muito isso que hoje meio de campo também tem que fazer gol volante também tem que fazer gol não é só o centroavante em si que tem que fazer os gols então é a gente está tentando absorver o máximo do que ele está pedindo porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande jogo Ô Pablo hoje até como atacante você treinou né ali ao lado do Leandro Lima por algumas vezes agora essa mudança tática essa probabilidade de se mudar taticamente o time já na estreia já na véspera da Série C isso não pode ser de repente perigoso ou acabou sendo benéfico com a chegada do Paulo Bonamigo implantando esse novo estilo quando existem essas mudanças assim de comissão é normal acontecer mudança dentro do 11 inicial também e pelo momento também que a gente vinha vivendo eu acho que que a gente não pode nós jogadores não podemos se queixar de ocorrer essas mudanças porque eu comentei isso aqui semana semanas atrás bem semanas atrás que se nós tivéssemos ganhando as coisas não mudariam ou mudariam para melhor então se o Paulo está fazendo algumas mudanças nós jogadores somos responsáveis por isso e a gente tem que acatar o que ele está pedindo e se ele estiver me colocando nessa função chegando mais na frente eu tenho que fazer o que ele está pedindo eu sou um jogador que consigo me adaptar rápido a algumas funções então espero que eu possa me adaptar rápido ali também aí esqueceu o passado e agora olhar para frente é a série C é a principal competição do clube que é que vocês jogadores têm conversado entre vocês exatamente para ter sucesso nesse objetivo sim é o que eu vinha dizendo a gente ficava aí um tempo atrás a gente vai trabalhar porque nosso principal objetivo é a série C e enfim a série C chegou e espero que a gente tenha corrigido nossos erros se não corrigimos esses erros em 3, 4 meses que a gente possa ter corrigido agora em 10, 15 dias porque esse discurso de vir aqui pedir para o torcedor ter paciência pedir para vocês para ajudar a gente a ter esse voto de confiança com o torcedor esse discurso acho que já não cabe mais aqui no clube porque já está chato é chato para vocês vir aqui fazer essas perguntas é chato para nós responder isso para vocês também então é que a gente possa melhorar tudo o que fez de errado esquecer sim algumas coisas que passou mas lembrar também de algumas coisas ruins e lógico algumas coisas boas também fizemos e tentar colocar isso agora nessa estreia no domingo Pablo nosso companheiro aqui já acabou perguntando sobre o clube do Remo sobre a situação do adversário um pouquinho ele fez uma colocação mas eu queria que você falasse do jogo especificamente porque se você parar para pensar é o principal jogo entre torcidas da Série C são os dois maiores clubes em termos de torcida até de tradição é um jogo que mexe e é sim um grande clássico do futebol norte e do nordeste o que você avalia já pegar logo de cara um jogo nessa situação lá no Mangueirão que sempre é muito difícil jogar por lá sim cara eu vai ser minha primeira vez que eu jogo a Série C e eu olhando a tabela a gente vê o quanto é rico o futebol brasileiro cara que você vê equipes assim numa Série C de campeonato brasileiro com essa multidão aí de torcedores então é eu estou com a expectativa muito boa de começar essa Série C tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil isso não é clichê nenhum dizer isso porque todo mundo sabe que enfrentar o Remo aí dentro a dificuldade que é eles também é uma equipe de tradição equipe de massa igual a nossa então acho que quem só tem a ganhar é o torcedor tomara que a gente consiga fazer um grande jogo aí o Remo igual foi dito aqui tem passado por esses problemas nós também temos vivido esses problemas então que que as duas equipes resolvam isso aí fora de campo esses problemas e que domingo as duas equipes possam fazer um grande jogo e se Deus quiser que a vitória fique do nosso lado que que a gente possa começar essa Série C com o pé direito e fazer uma grande Série C dentro do que se fala dentro do que se fala em relação ao campeonato brasileiro da Série A fala-se num campeonato que deixa-se jogar no campeonato brasileiro da Série B fala-se num campeonato pegado a Série C você espera você vai para a sua primeira ainda mais pegado um campeonato ainda mais de dura marcação sim eu tenho perguntado algumas coisas tenho buscado algumas informações em relação a isso ouvir muitas pessoas dizerem que na Série C se joga muito com bola parada muito com bola no alto e igual falei cara eu dei uma olhadinha na tabela dei uma olhada no outro grupo também a gente tem tem grandes equipes aí cara equipes que a gente viu aí jogando a Copa do Brasil os próprios estaduais e eu não vi uma Série C tão ruim da forma que me passaram não as vezes as pessoas que eu estou pedindo informação são as pessoas erradas porque eles têm me falado isso que a Série C se joga com muito chitão e alguns jogos eu procurei assistir de alguns adversários nossos e vi eles tocando a bola igual equipes de Série A equipes de Série B também então é eu espero sim um jogo muito pegado mas espero também encontrar muita qualidade na Série C o Fortaleza é uma equipe assim que joga muito com bola no chão então é espero encontrar um grande jogo aí domingo e uma grande Série C aí no decorrer do ano jogando em Belém o retrospecto do Fortaleza não é muito legal contra o Remo está na hora de mudar essa história ou é muito pensar no resultado positivo já nessa estreia fora de casa contra o Remo acho que foi passado para a gente que a última vitória do Fortaleza fora acho que foi em junho ou julho do ano passado eu acho que alguém passou isso para a gente aí não sei se não sei se fora de Fortaleza não sei eu acho que a gente seria legal quebrar esse retrospecto de vitória fora de casa Fortaleza é uma equipe grande desse jeito não pode ficar tanto tempo sem vencer fora e com certeza se existe esse tabu aí também com o Remo que a gente possa chegar aí domingo conseguir um grande jogo porque igual eu falei a gente a gente anseia também por um grande jogo a gente anseia também por um bom resultado e nada melhor que fazer isso quebrando tabus então eu acho que tem tudo para ser uma estreia linda na Série C uma hora ou outra vai ter que enfrentar o Remo até porque o Remo faz parte do grupo do Fortaleza mas enfrentar o Remo logo de cara no primeiro jogo é bom ou ruim que é um time como o Lucas Catrib estava falando aqui que é um time também de camisa e de tradição sim com certeza eu prefiro eu prefiro já enfrentar essas equipes assim nós não vamos poder escolher adversários mas se o Remo é uma grande equipe assim de tradição e a gente sabe que é eu prefiro enfrentá-los então agora porque é bom que a gente começa a ter um parâmetro também se a gente realmente melhorou e o que a gente precisa melhorar o time a base do time que vai enfrentar o Remo é o que jogou o estadual que foi criticado pra caramba pelo torcedor tricolor então o que mudar é Pablo a postura tem que ser diferente essa realmente tem que ser a principal mudança né é é o que eu falei um pouco antes acho que vocês estão cansados de fazer essas perguntas o torcedor está cansado de ouvir a gente falar isso também então é o que eu acho que a gente tem que chegar domingo jogar fazer esse grande resultado e se Deus quiser conseguir um grande resultado domingo vocês me chamam aqui na próxima semana e aí eu vou poder responder isso melhor porque acho que está todo mundo cansado de falar isso não a gente tem que mudar a atitude tem que mudar a chave tem que mudar a competição mas nós jogamos três competições e essa chave não foi mudada então que a gente possa chegar domingo e fazer não falar tanto e fazer mais Pablo não sei se vocês acompanharam esse último jogo do Remo pelo estadual não sei se você chegou a ver um jogo contra o Pai Sandu e assim eu acredito que o Paulo Bonamigo já tenha falado um pouco sobre essa equipe adversária para vocês vai falar amanhã ah ele vai falar amanhã ah tá porque eu queria saber o que ele teria falado dessa equipe e se vocês conhecem alguma coisa ali do Remo aonde tomar cuidado ali no Remo para não surpreender fora de casa surpreender para o lado negativo que eu falo eu nem sei se eu podia te contar isso mas agora já soltou que ele vai falar amanhã sobre o Remo mas a gente conhece tem amigos lá eu particularmente eu não vi o jogo contra o Pai Sandu eu vi um jogo antes deles no estadual e inclusive o Paulo tinha até comentado também de alguns jogadores deles mas acho que houve mudanças lá igual aconteceu mudanças aqui então um jogo que a gente possa ter visto lá domingo a gente pode encontrar um jogo totalmente diferente mas acho que eles disseram bem se trata de um grande time então independente de quem for entrar em campo a gente sabe que vai ser um grande jogo a gente sabe que vai ser um jogo difícil mas amanhã o Paulo igual eu falei não sei se podia contar mas já contei ele vai passar para a gente mais ou menos o esquema que eles jogam os possíveis jogadores que possam aí atuar e a gente vai tentar observar isso da melhor maneira possível e tentar fazer um grande jogo domingo TV Artilheiro do